Oi galerinha, hoje estou aqui pra fazer Enid com o uniforme e a roupa que ela fica na escola E Wandinha, então bora lá com o Robux E eu fiquei com 449, imagina, tá Primeiro vamos começar com uma Enid, eu não sei se é Enid ou Enid, mas tudo bem Primeiro eu vou começar com a Wandinha ou Enid? Wandinha, vocês devem estar curiosos, né, pela Wandinha Esse foi o cabelo que eu comprei, tá bom A Wandinha, a mãozinha foi 50 Robux, imagina, né, Jesus Tá, bora lá, aqui é acessórios Peraí, falta mais alguma coisa Então foi, foi, eu não vou ver com a vida agora Então, foi essa minha skin de Wandinha Agora eu vou fazer a outra, bora lá Aqui, eu tenho uma skin reserva Bota aqui, minha animação Tá bom, agora eu vou fazer a Enid Mudou? Mudou, tá Bota a coisinha de pele Bota logo o cabelo, né Esse é o cabelo que ela fica dentro da escola, né Tá, rostinho, esse aqui Esse é o rostinho Aqui, tá bom Agora eu vou botar a roupinha Desenha a roupinha Que vocês ainda não assistiram Vai lá assistir, é muito legal Aqui Aqui É assim, a Enid, que ela fica dentro da escola, entendeu? Ela é muito linda Bora pro próximo A próxima é Enid, que ela é com o uniforme Tá bom, galera? Deixa eu botar a minha animação Que eu amo muito essa animação Ignore meus robux Que tá pouco, tá bom? Agora esse cabelinho aqui Que ele é um pouco diferente Aqui Eu gosto de botar essa cabeça Tá bom Aqui Esse é o uniforme Esse é o uniforme Esse é o uniforme Essa foi minha bonequinha de Enid Espero que tenham gostado E tchau Deixa seu like Deixa seu like Tchau, galerinha Vamos, amores